Salve família, dia 6 de julho de 2019, aqui lançamento do livro O Mapa do Sound System no Brasil, projeto digital de fomento à cultura reggae O livro foi escrito aí pela Dani Pimenta, pelo Nathan Nascimento E aí a gente veio acompanhar uma dessas etapas aí do bate-papo com a galera aí Sobre o lançamento do livro, e aí você quiser saber um pouco mais aí Sobre a cultura Sound System, chega aí e acompanha aí o trabalho das meninas aí Bom, o livro foi feito com a ajuda do edital do reggae, um fomento direcionado Fomento da Secretaria Municipal de Cultura direcionada à linguagem reggae Então só graças ao edital a gente realmente conseguiu concretizar o livro, o mapa Hoje foi a primeira atividade pós-lançamento do livro Foi o nosso primeiro talk com a Laila Ruda como convidada Porque a ideia é ter em cada talk um convidado diferente Então dessa vez foi a Laila Ruda Foi aqui no CCJ, foi super legal A gente ouviu histórias dela da época de Quilombo Hi-Fi Falamos sobre o mapeamento E foi muito massa Foram duas horas de muita conversa legal E coisas compartilhadas Salve, salve povo do Reggae Music, Sound Lovers Estamos aqui mais uma vez nessa reunião maravilhosa Que foi pra fazer um bate-papo, né? Sobre o livro Mapa Sound System É uma pérola aí Então não deixe de adquirir o seu, certo? Porque vai virar item raro Primeira edição É um compilado dessa história que a gente tanto ama Dos sistemas de som E a gente pôde se reunir aqui numa galera massa Conversar, contar histórias Contei histórias ali do meu começo Cada um também as suas visões de quando começou Então foi um bate-papo maravilhoso E nosso amigo Filme Zero no registro como sempre A gente tá batalhando na resistência Pra poder fazer as coisas Pra poder fazer tudo acontecer E quando a gente tem um fomento Quando a gente tem, né? Um apoio público Isso abre muitas portas Não só pra quem é fomentado Pra quem consegue passar o seu projeto no edital Mas pra outras pessoas, né? Porque isso amplia muito as possibilidades Enfim, então é muito importante Que esse projeto aconteça e continue Que o fomento prossiga e vire lei É importante que vire lei Reggae é a lei Obrigada, obrigada Filme Zero Obrigada por tudo É o reggae Obrigada, obrigada Filme Zero Obrigada, obrigada Filme Zero